Isso aqui... é o hit que já cansou. Já nas rádios, hein? Já nas rádios. Tá querendo aparecer, tá querendo aparecer. Já tá querendo aparecer, tá querendo aparecer. Vai querendo aparecer Tira foto no aeroporto Quando sobra viajar Faz uma pergunta na ala Mas já sabe a resposta Fica falando merda entre as músicas Quando não tenho o que falar Porque não tenho o que falar Porque quer se mostrar Parecer Ser alguém que não é Tá querendo aparecer 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 Mesmo quando não está quente O que quer se mostrar Aparecer Ser alguém que não é O baixo está querendo aparecer O baixo está querendo aparecer O baixo está querendo aparecer Ser alguém que não é F*** o set list